Caralho, pra gente começar essa festa pra Josi Vamos fazer uma contagem regressiva pra ela, Binhoto, vamos lá? Cinco! Parabéns, Josi, você está recebendo uma loucura de amor Uma soma de pontos pra ela Desse caminho, mas não me julgue assim Eu não sou mesmo do que imaginou A sua vida existe em meu olhar Vou não deixar a turma em cima do amor Quem está te dando esse presente com muito amor merece uma soma de palmas Palmas pro meu amigo José Com meu Deus, vou ter que participar de todos os palmas pra galera Tem que ser prazer, eu esqueci a mais Eu não sou mesmo do que imaginou Eu não sou mesmo do que imaginou Josi, primeiramente, maravilhosa noite de domingo pra você E essa noite Que Deus nos dá parabéns Que Deus nos dá parabéns Parabéns pelo seu aniversário Que Deus nos dá parabéns Grandemente a sua vida Com muitos e muitos anos Muita paz, muito amor Muita saúde E principalmente E principalmente, minha amiga Muita felicidade E vim aqui também te desejar parabéns E despertar tanto amor No meu amigo José Ao ponto de receber Um presente como esse Uma loucura de amor Por que que eu tô te falando isso, José? Geralmente, quando eu chego Com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm É olhar pra mim Pro carro Com a pessoa que tá recebendo mensagem E pensa assim Meu Deus, que mico Que vergonha se eu recebo um negócio desse mate Deus, que pareceu uma loucura de amor Na porta da minha casa E eu saio correndo Mas, minha amiga Uma coisa é falta de coração É o que eu acredito Não é o carro de loucura de amor Que é mico Mico é como a empresa Vai entregar esse presente pra você Eu moro na Atenha, na Zona Leste E eu não saio da minha casa Pra fazer você passar vergonha Ou pavar algum tipo de mico A ideia não é essa E a minha missão aqui, minha amiga Também Não é essa A ideia, minha amiga É exatamente essa Que tá rolando aqui agora Onde é o seu aniversário É uma nota importante na sua vida E essa galera me indicou Um tempinho na vida deles Pra eu estar aqui comemorando Essa idade especial Que é o seu aniversário Então, minha amiga Pra um homem e pra mulher Que olha esse tipo de homenagem E fala Deus me livre E recebeu um presente como esse Eu costumo dizer Que é esse homem Que é essa mulher Fique tranquilos Vocês nunca vão receber Uma loucura de amor Porque ninguém vai gastar O seu tempo E o seu dinheiro Com uma mulher Que não merece Uma mulher, minha amiga Pra receber um presente como esse Não é qualquer mulher Que recebe Uma mulher pra receber Esse tipo de homenagem Ela tem que ser A mulher Ela tem que ser A mãe Eu tô muito feliz E muito honrado De tá fazendo essa homenagem Pra você Porque, minha amiga Ultimamente As pessoas não recebem Mais amor Com amor Às vezes Tem uns casamentos aí Que os maridos É tão verruela Que chega o aniversário Da esposa Os verruelas Vão lá e cumprem Um fogão Um micro-ondas Uma panela elétrica Reforma a cozinha E ainda tem a cara De pós De a neta mulher E fala assim Gostou? É pra você Como tem aqueles verruelas Que a mulher olha Pro esposo E fala assim Amor Você me ama? E o bravo Ela responde Você sabe Eu não preciso Ficar forte Minha amiga Onde eu tô querendo Chegar Falando isso tudo Pra você? Uma mulher Hoje, minha amiga Ela não depende De um homem Nem pra sentir Pra ver O que uma mulher Procura no homem? Amor Carinho Respeito E afeto De resto A mulherada Consegue sozinha Então parabéns Pode bater pra lutar Que ela merece Merece mesmo Então parabéns De verdade Não só pelo seu aniversário Mas por ser merecedora Dessa homenagem Por saber com tanto Louvor Com tanta propriedade O significado Da palavra Amor Família Que é isso tudo Que você desperta No meu amigo José Então parabéns De verdade Pode bater a palma Pra ela Que ela merece Merece Eu tô muito feliz E muito honrado Mesmo De estar aqui Fazendo essa homenagem Pra você E eu vou começar Minha amiga Essa homenagem Te passando Uma mensagem Do seu amor E eu queria que você Ovisse com muito amor E muito carinho Porque essa mensagem Eu pra você Como dizer Tudo o que significa Para mim Será que existe Definições Para o que eu sinto Falamos muito De amor Mas em alguns momentos Quando estou pensando Em você E deixo tudo o que sinto Se concentrar Em meu coração Começo a pensar Que amor É muito puro E que essa coisa Que faz meus sentidos Se perderem É algo inexplicável É como se não precisasse Muito para que eu fosse Eternamente feliz Sua presença Seu cheiro Sua forma de me olhar Tudo isso É o bastante Para que eu agradeça A vida que tenho E sinta vontade De acordar A cada dia melhor Com muita disposição Para realizar seus sonhos Porque é isso Que mais quero Ajudar-me a alcançar Seus objetivos Neste seu aniversário Faço votos Para que tudo corra bem Tudo bem Em seu caminho Afinal Conheça seus esforços E reconheça O que merece As maravilhas Que o mundo possui Desejo que possamos Estar juntos Até o fim De nossas vidas O que é depender De mim Continaremos Dividindo Nossas experiências Com muito carinho E compreensão Tenha um feliz aniversário E não se esqueça Que a sua felicidade É a minha maior motivação Para sorrir Parabéns Pelo seu dinheiro Onde você vai comprar Aquela merece O nosso dinheiro Que lindo Parabéns Viu Por você Ser tão amada Merecedora Dessa homenagem Minha amiga Minha amiga Josi O maior presente Josi Que você está tendo Hoje Não é o carro De loucura De amor O maior presente Que você tem hoje Minha amiga É o teu homem Do seu lado Onde você pode Compartilhar A sua vida E a sua história Ativamente Josi As pessoas Não recebem mais Amor Com o amor Eu acho Que o verdadeiro É aquele Esse relacionamento Falido O verdadeiro Mico É às vezes O casal Está casado ainda Por conta da casa Do carro Do filho E minha amiga Você tem o privilégio De ter um homem Do seu lado Que não tem vergonha De gritar Para quem Quiser ouvir O quanto você É importante Na vida dele O quanto você Desperta Um amor Inclusional Do meu amigo José E quando José Ele procurou Nossa empresa José Ele falou assim Eu não quero Eu não quero que minha esposa Se sinta a mulher Mais envergonhada Da Bela Vista Mas sim A mulher Mais amada Do universo Então parabéns De verdade Não só pelo seu aniversário Mas por ter um homem Do seu lado Que não tem vergonha De gritar Para quem quiser ouvir O quanto te ama E o quanto Ele é apaixonado Por você Parabéns De verdade Pode bater Para mostrar Ela que ela merece José Eu tenho uma mensagem Do seu amor Aqui E eu vou Relavar com você A cartinha Ela diz Mais ou menos assim Primeiramente José Quero agradecer A Deus E a todo esse pessoal Lindo e maravilhoso Que estão aqui Presente Hoje É o dia Da minha esposa Da minha esposa Linda Maravilhosa Guerreira Exemplo Exemplo de mulher Que eu amo E agradeço E agradeço a Deus Todos os dias Por ter colocado você No meu caminho Por me fazer um homem melhor Um homem mais feliz Deste mundo Quero te dizer É o amor Incondicional Que você me desperta Meu amor Eu acordo Mas nessa música Eu queria chamar Meu amigo José Aqui pertinho de mim Vem cá Vem cá José Passamos de palmas Para o José Meu amigo Olha ali Para sua esposa Para a mulher Na sua vida E fala o que você quiser Para ele Meu amor Você sabe que eu sou mentiro Está em poucas palavras É sincero Verdade Você é o melhor De vida Te amo Meu amor Um beijo Nela José Pode bater palma aí Galera Que merece Que merece Que merece É o meu amigo E o José Acho que mais tarde Você vai dormir Pela Junta aí Galera Mais pertinho Da José José Eu recebi um áudio E eu vou colocar Esse áudio Para você José Feliz aniversário Feliz aniversário Para você Seja feliz Você e os seus irmãos Pode bater palma Para ela Que ela merece Galera Eu deixo o microfone Aberto Para quem quiser Vim aqui Desejar um feliz Aniversário Para minha amiga José Quem que é os irmãos Dela Ô José Vem aqui Pertinho de mim Quem que é o mais velho Vamos começar pelo mais velho Quem que é o mais velho Vem aqui amigo Não Tem certeza Vem aqui Representar todo mundo Vem Isso Qual é o seu nome Razão de palmas Para o Wellington Foi um prazer Isso Aqui junto A minha irmã Porque Nós passou Vai lá Wellington Dá um beijo Na sua irmã Então Pode bater palma aí Galera Que merece Que linda gente Mais alguém Quer vir aqui Desejar um feliz Aniversário Para minha amiga José José Fala mais uma pessoa Para vir aqui na frente Pode Eu quero uma coisa No país As mulheres brasileiras Contra a ir na praia Em todo lugar do país Não deixe o cajude Aqui da mulher O cajude da mulher Tem que matar Cortar ele no pescoço Eu nunca bati em mulher Mulher tem que ser lá É carinho Beijo e abraço E só sucesso E eu falo Eu tenho major Fim joe major Só sucesso Que mulher de se bate O que é que bate A mulher tem que matar Se o cara bater Na minha filha Eu mate ele na hora Ele pode ser filho Na pião Que Maria Bonita Eu falo A verdade Que mulher é uma coisa As princesas Que tem aqui No nosso país Dizer lá E ser feliz A mulher Não se bate Nunca um homem Batendo uma mulher Eu peço para os homens Da vida Desse país Batendo uma mulher Ele só bate É filho Que não tem pai Não tem família Não tem homem Eu vejo a mulher Sofrer E só ajuda Ação no país E eu tenho uma condição De falar aqui Desse negócio Que eu tô aqui Graças a Deus Mulher é coisa Rainha Que a gente tem na vida Miseras princesas Que a gente tem na vida Se o cara bater Na minha filha Eu mato ele Não Ele pode ser filho Não que eu Maria Bonita Eu tenho uma filha Eu fui casado Com 14 anos 18 anos Terri novo Tenho uma filha Se o cara bater Na minha filha Eu mato ele Ele pode ser Uma filha Mas eu tenho Prazer de ser Cara Rondado Mulher É bater Com carinho Deixando as crianças Do país Eu sou da Favete Com a Bíblia Mulher A gente tem um orgulho Já no mundo Como a gente tem Do mundo É uma mulher Você tem uma princesa Tem que dizer Não Trata Vai ser feliz Hoje eu vi jogado Eu vi jogado O mundo Eu vi jogado Quero no mínimo amor E a mulher Cozalina Quero me ter uma mulher Zero Se não zerar Cabe o mundo Meu Deus Que graças a Deus Você é o manilho do mundo Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz O homem do cara Que a mulher E gosta da gente Take me into your loving heart Vai dar um abraço Leila, meu amigo Vai dar um abraço Na Josie Vai dar um abraço Na Josie Dá um beijo E um abraço Leila lá Mais alguém? Quer vir aqui Falar alguma coisa? Mais ninguém? Vem cá, Josie Pertinho de mim Uma salva de palmas Minha amiga Olha ali pro seu esposo Pros seus irmãos E agradece esse momento Primeiramente agradecer a Deus Por que a gente está já com mais um ano E a gente juntos aqui E agradecer a todos Que estão aqui Principalmente a minha esposa Que fez essa surpresa maravilhosa E é só agradecer Pode bater pra obra Que ela merece Merece Fica ali pertinho Só do Brasil Fica ali pertinho Do seu esposo Galera, eu vou colocar uma música E quem souber Solta a voz Fica ali pertinho E pra Josie nada Então famé que é É Pique É Pique Agora sim galera Eu vou pedir um por um de vocês Cumprimentar a Josie Dando um beijo Um abraço nela Revejando toda a felicidade do mundo Vamos lá Um por um de vocês Cumprimentando a Josie Vamos lá Dá com saudade Do beijo Cumprimentar a Josie Sentir o seu corpo doer Namora à distância Dá muita saudade Sinto me enganar Mudar de cidade Toma Que me Arruma a Josie 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 Mão de fila Não vai ter uma chance Acertar a produção É Pique Muita Noção de Provação Pique Só para ser um Que me Arruma a Josie É Pique A distância da muita saudade Se tu me ama, a vontade se dá de provar Que me ama, a rua vale vem-se embora E aí, sacudão! Pega o barabar e vem Pega o barabar e vem Vamos ver se juntar com você E hoje parabéns, um feliz aniversário Que Deus abençoe grandemente essa data na sua vida Com muitos e muitos anos Galera, quero avisar que você não está focozinho Esse vídeo vai pro YouTube e pro Facebook amanhã Quem gostou da homenagem, dá um gritinho aí E pra gente encerrar essa homenagem Um abraço de família da Jande! Valeu galera, e até o próximo ano! E aí E aí E aí E aí E aí E aí